Vem! Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um hookbook sentando de quatro Vem no chup-chup, papagli molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Cuida! Pé desvelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e lado, por cima, por baixo, de medo baixinho Com amor e com carinho Faz um hookbook sentando de quatro Vem no chup-chup, papagli molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um hookbook sentando de quatro Vem no chup-chup, papagli molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Vem pra nós lup-chup, vem pra nós lup-chup, papagli molhado A gente mostra o verão A gente mostra o verão A gente brinca no chão Ah, 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 ah Que delícia o verão A gente mostra o verão A gente brinca no chão Ah, ah, ah Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Feito de semana é pra assistir Eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer surmada Aluguei uma bãe Comprei a passagem cara Pra poder pagar o prédio Sobraram da cachaça Um de semana é pra cima Eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Coloquei o meu banho Contei a passagem cara Pra poder pegar o prédio Sobraram da cachaça Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir Deve até cair no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir Pucar, cucar com pressão Esse daqui é o porrozão da INEF Na pegada de John Lennon Vai, vai, pera, vai Chama na pração Um de semana é pra cima Eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei o meu banho Comprei a passagem cara Pra poder pagar o prédio Sobraram da cachaça Fim de semana Pra cima eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei o meu banho Comprei a passagem cara Pra poder pagar o prédio Sobraram da cachaça Ai, que delícia o verão Uma gente sempre a curtir, bebe até cair no chão Ah, 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 ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Vem pra najo, vem, vem pra najo, vem Com alusão pra todos os meus parceiros Porque os melhores estão com a ENF Vem, cheio Porrojo, primeira categoria, viu? Aê A gente se conheceu, derrubando o cadu O nosso primeiro beijo foi em cima do cavalo A gente se conheceu, derrubando o cadu O nosso primeiro beijo foi em cima do cavalo Olho no olho, dançando aquele borro ao lado Se tu quiser, o nosso amor já tá selado Deixa eu ser tua vaqueira Em casa tem o amor, na pista tua batisteira Deixa eu ser tua vaqueira Nós dois e o saqueiro, imagina que beleza Vem, vinho, gravações Vem, vinho, gravações Empurrando qualidade A gente se conheceu, derrubando o cadu O nosso primeiro beijo foi em cima do cavalo A gente se conheceu, derrubando o cadu O nosso primeiro beijo foi em cima do cavalo Olho no olho, dançando aquele borro ao lado Se tu quiser, o nosso amor já tá selado Deixa eu ser tua vaqueira Em casa tem o amor, na pista tua batisteira Deixa eu ser tua vaqueira Nós dois e o saqueiro, imagina que beleza Deixa eu ser tua vaqueira Em casa tem o amor, na pista tua batisteira Deixa eu ser tua vaqueira Nós dois e o saqueiro, imagina que beleza Uma dose de saudade misturada Com paixão me deixa de cabeça Tonta e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancada de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisando a bola e não vê E vinho gravações E vinho gravações Empurrando qualidade Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancada De amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisando a bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Pisando a bola e não vê Vem esse forrozinho bom Bota aí, vai Pisa nojo ou ferreira, ué Vem Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol E este gol com esse popô Vou te amassar dentro do gol E este gol com esse popô Vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim? Lógico que eu vou Porque eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol E este gol com esse popô Vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol E este gol com esse popô Vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol E este gol com esse popô Vou te amassar dentro do gol Pra novinha que mesmo tu achou Olha como o jogo virou Na BM com a Lanja em casa Mas ela só quer ver onde gol Invejosos tão me perguntando Por que que a vida é assim? Mas o que pode ser de novinha E os pode ver sozinhos Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol E este gol com esse popô Vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol E este gol com esse popô Vou te amassar dentro do gol Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha mãe Dela nem sabe que a filha é bandida Que faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Gostosa toda dela e sim Amanheceu o dia Ela só quer sentar Senta Senta Toma, 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 toma Senta Senta Então toca a trompete, DJ Um abração pra emissão de equipadora Meu amigo Marquinho Tamo junto Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha mãe Dela nem sabe que a filha é bandida Que faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Gostosa toda dela e sim Amanheceu o dia Ela só quer sentar Senta 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 Toma, 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 toma Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na sentada igual não tem Vem de puto Alguém com perigue de mim Depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Vem de puto Alguém com perigue de mim Vem de puto Mariana falou pra Juliana Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é pro dona Sentado igual não tem Depois que sentou pro cuto Não quer sentar pra ninguém Vem de do mal Vem de do mal Vem de do mal Vem de do mal Mas com carinha de neném Vem de do mal Vem de do mal Mas com carinha de neném Vai! Alô, é produção? Sim! O Zung da Morena da NF Cuida, bebê Vem, vem, assim, vem Vem, vem E esse som vai pra toda a turma da MS Emotologia e Arco-Cultura Doutora Milano Cucino Vem, vem Ao som da Morena Ao som da nossa feira, assim, ó Vem! Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar E não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tá fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Vixe Maria, haja sentimento Uma porrada no seu coração Ao som da nação terreira Pra que falar, se você não quer me ouvir Vigir agora não resolve nada Mas não vou chorar, se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou seu em mim E o meu amor é imensidão Oh Oh Pressão mundial Ei Essa daqui tem sentimento Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre a tensão de traição Eu beijei e sou dele de aliança um doce Ninguém me contou e eu me molinou Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando eu tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É um grande noção depois de um ano encontrei Você vem me buscar, só me ando correndo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É um grande noção depois de um ano encontrei Você vem me buscar, só me ando correndo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Sempre vem me buscar, só me ando correndo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Senta aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que segundo me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo? Agora eu quero falar com seu eu Que tava comigo, que tava de amo Falava de filho, que me abalou Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te interno Seu louco Já que eu não sei quem sei é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Já que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Agora eu quero falar com seu eu Que tava comigo Que tava de amo Falava de filho Me abalou Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino De verdade Já que eu não sei quem sei é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse a Deus que era iluminar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse a Deus Eu disse a Deus que era iluminar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Eu não sei Quem é o louco entre nós? Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Um passarinho o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade a vida anda Saiu mais um louco que legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Saio mais um louco que legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijado